Música Superior Tribunal de Justiça autoriza a retomada das obras do Museu da Bíblia em Brasília O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia a pedido do governo do Distrito Federal As obras haviam sido paralisadas por ordem da sétima vara da Fazenda Pública do DF Para o ministro, a decisão judicial representava uma interferência indevida na execução da política cultural do governo distrital A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos havia questionado a construção do museu em ação civil pública sustentando que a obra fere a laicidade do Estado e representa intervenção estatal em matéria religiosa A sétima vara da Fazenda Pública deferiu então uma liminar para suspender a construção do museu e a decisão foi parcialmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que apenas permitiu o pagamento dos serviços já realizados No pedido de suspensão, o governo do DF alegou que a paralisação gera prejuízos econômicos em vários setores tais como o turismo e a construção civil, afetando a geração de empregos Sustentou ainda que o Museu da Bíblia vai atrair inúmeros visitantes interessados em cultura e história motivo pelo qual não se poderia dizer que a obra promove uma religião específica Ao aceitar o pedido, o ministro Humberto Martins afirmou que o fato de o país ser laico não impede que museus possam ser construídos pelo poder público para abrigar acervos relacionados às mais diversas manifestações religiosas O ministro disse ainda que o Poder Judiciário não deve interferir nas ações do Executivo salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso Legenda Adriana Zanotto